Música Suspensa ação penal contra prefeito de Belo Horizonte. De acordo com a decisão do Superior Tribunal de Justiça, foro por prerrogativa de função é restrito a atos praticados durante o exercício do cargo público e relacionados às suas atribuições. Alexandre Calil é acusado de não repassar ao INSS as contribuições descontadas dos empregados entre 1998 e 2000 quando era administrador de uma empresa de engenharia. O processo foi enviado à segunda sessão do Tribunal Regional Federal da Primeira Região em maio deste ano, porque Alexandre Calil assumiu a Prefeitura de Belo Horizonte em 2017 e foi considerada a prerrogativa de foro por função. No STJ, a ministra Laurita Vaz considerou que o deslocamento da competência para julgamento do recurso em função de fatos anteriores ao exercício da função de prefeito vai contra a jurisprudência em vigor. A ministra lembrou que o Supremo Tribunal Federal entendeu recentemente que o foro por prerrogativa de função é restrito aos atos praticados durante o exercício do cargo público e relacionados à atribuição dele, o que não ocorreu no caso. O pedido de liminar da defesa foi aceito e a ação penal foi suspensa até o julgamento de mérito do habeas corpus. Legenda Adriana Zanotto